A Rede Paraíba de Supermercado completa, neste ano, 10 anos de muito sucesso em todo o estado da Paraíba. E aqui em Itapororoca, o parceiro é o Supermercado Irmão Savares, que ofereceu na manhã desta segunda-feira, 15, um saboroso café da manhã a todos os amigos e clientes. E também, através da Rede Paraíba de Supermercado, ela sorteará 20 motos, sendo uma para cada loja. E também, um carro para toda a rede. E o Supermercado Irmão Savares lança a sua campanha de 11 anos do supermercado aqui em Itapororoca. Marcos, 10 anos de sucesso da Rede Paraíba, não é isso? Isso sim. A gente está com 10 anos já da Rede Paraíba Supermercado. Esse ano, a gente se sentiu na necessidade de fazer uma coisa inovadora. Vamos sortear um carro zero quilômetro e 20 motos. Você está vendo que está sendo uma das maiores campanhas já feitas pelas redes. Está sendo um sucesso a campanha da Rede Paraíba. A gente está lançando hoje aqui em Itapororoca a campanha. Já está aí o carro zero quilômetro, a moto zero está aí na frente. Um café da manhã para todos os nossos clientes. Que é aquelas pessoas, sabe? Que nos ajudam durante o ano inteiro. A gente não poderia fazer diferente no final de ano. E a gente também está fazendo 11 anos de supermercado também aqui em Itapororoca, nesse local. Já estamos pensando em projeto futuro. Já estamos na parte de arquitetura de projeto, na parte de orçamentos. E no futuro vai ter uma novidade para Itapororoca. Marcos, para a população que está aí em casa, para a dona de casa e cliente aqui do supermercado Tavares, Como é que eles podem fazer para concorrer a esse carro e essas motos que serão sorteadas? Rapaz, é muito simples. Basta vir aqui no supermercado e a partir de R$ 100 em compras ou três produtos parceiros, já está concorrendo a esse carro e essa moto. Certo. E você, o que é que tem a agradecer aos clientes? E já falando para o final do ano. A minha fala é só em agradecimento por ter sempre repetitivas compras. Recebo muitos clientes aqui todos os dias. E não tem sido diferente nesse final de ano. Então, assim, nos reunimos e vimos que havia a necessidade de fazer uma campanha inovadora, uma campanha diferente para aquelas pessoas que sempre nos ajudam. E convidamos já também, que estamos com um encarte aí, um preço muito bom. E daqui para o final de ano é só oferta e preço baixo no supermercado de Montavares. Aldo, vem aqui comigo que nesse momento nós vamos conversar com a dona Rosa Inilda, que é cliente fiel aqui do supermercado de Montavares. Dona Rosa Inilda, ano passado a senhora foi contemplada com a moto, né? É isso, verdade. Fui contemplada e fiquei muito feliz. É bom comprar aqui no supermercado de Montavares? É muito bom comprar aqui. Eu gosto muito de partir aqui e comprar. São quantos anos de cliente aqui? Eu acho que é 11 anos já. 11 anos. Como é que a senhora faz para recomendar o supermercado de Montavares para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora? Ah, eu peço que venha comprar aqui no Montavares que é muito bom. Marcos, eu queria que você fizesse os agradecimentos finais aos clientes e amigos aqui do supermercado de Montavares, filiado à rede Paraíba de supermercados. Quero agradecer a oportunidade aqui da Pororoca, né? Já faz 11 anos que eu estou aqui trabalhando honestamente, fazendo um trabalho voltado para os meus colaboradores, fornecedores e clientes. E de uma forma especial esse ano, a gente fez uma campanha inovadora, onde vamos sortear esse lindo carro zero quilômetro com a rede Paraíba de supermercados. E essa linda moto Fã Zero Quilômetro que será sorteada aqui na frente da loja, em janeiro. E agradecer de uma forma sem palavras, porque eu fico sem palavras para agradecer o que os clientes fazem por mim. Graças a Deus, loja cheia, sempre em Itapororó que a gente tem feito um bom trabalho para nossos clientes. Aqui, como você vê, é tudo por você. O meu cliente aqui é tudo pelo meu cliente. O meu cliente sempre vai estar no meu primeiro lugar. Vou juntar tudo, dá de presente ao museu, é hora do adeus, de Luiz e de Baião. Vou juntar tudo, dá de presente ao museu, é hora do adeus.